O número maior de policiais deve estar nas ruas de Umarama e também nas rodovias da região já a partir da manhã desta sexta. A operação de carnaval vai até amanhã de quarta-feira. Segundo o tenente da Polícia Rodoviária Estadual de Cruzeiro do Oeste, o reforço do efetivo já chega ao posto na tarde de hoje. Nós teremos reforço do efetivo tanto na tarde de hoje até na tarde de terça-feira. Então a nossa preocupação é justamente as pessoas que vão pegar a estrada e visitar familiares. Nós estamos esperando um pico muito grande na movimentação da rodovia. Os cuidados que a polícia reforça aos motoristas na verdade não são recomendações. O tenente lembra que cuidados antes e durante a viagem são fundamentais para quem vai pegar a estrada. Tendo em vista que é um feriado festivo, carnaval, com que se concentre as festividades dentro da cidade e longe da direção do veículo. Se assim o fizer, que esteja de carona. Então, nossa intenção é fazer o máximo de fiscalização, evitar com que aconteça o número de acidentes. As pessoas têm que ter muita atenção, evitar a fadiga e tentar viajar na melhor segurança possível.